E aí, Garbosa do IDC chama que o canal que mais ajuda o aquarismo brasileiro continua online e sem mais delongas, vamos reagir ao aquário do Giliard. Fala galera, me chamo Giliard, sou morador aqui da cidade de Nova Friburgo, região serrana do vídeo. Resolvi fazer esse vídeo aqui para estar mandando aí para o meu amigo aí do canal do YouTube, Aquarismo Rolê Casal. Beleza? Beleza. Bom, vou começar falando aí sobre o tamanho desse aquário, né? A largura é 30 centímetros, é 35 de profundidade e 45 de alto. Ele é alto, né? É um aquário que eu comprei ainda bem leigo, ele me dá um pouquinho de trabalho aí nas manutenções, mas dá para levar legal. Quanto à fauna, eu tenho um cardume de neon e um ramirese. Garboso, ramirese e balão. É. A quantidade de neon está um pouquinho acima aí do recomendado aí para esse aquário, que é entre 47 e 50 litros. Eu estou com 35 tetras aí, porém eu fico observando todos os dias e eles estão bacanas aí, sem estar sofrendo aparentemente, mas eu fico na observação contínua aí. É isso. Quanto à flora, eu tenho rabo de raposa e sagitária subulata. Eu tenho uma bolinha de musgo ali também, dois troncos. Eu tenho um termostato, que não vou falar a marca, de 150 watts. Isso aqui é uma cidade bem fria. Mantém a temperatura aí entre 27 graus, mais ou menos. Eu toco esse aquário com ranguion, estilo minicanis, terco meio litro. Boa. De uma mídia conhecida. Meio litro porque não tenho espaço para colocar mais. Tenho a filtragem mecânica e química também. Bom, esse é meu aquário, a amônia não está zerada, está 0,25. O pH está bem ácido, deve estar entre 6,0. Estou tentando equilibrar isso, porém não é tão agressivo aos peixes devido ao pH estar ácido. Não perco o peixe já faz um bom tempo. E é isso. Tenho o projeto de fazer um aquário maior. Se assim Deus permitir, estarei fazendo e repassando essa fauna para um aquário maior. Boa. Valeu, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Então é isso aí. Esse foi o aquário do Giliarte. É um nome bonito, um nome diferente, diferente. E antes de mais nada, se inscreve no canal, clica no sininho para não perder nada. E marreta, marreta, marreta o like nesse vídeo. Segue a gente nas nossas outras redes. Sempre tem conteúdo lá quase diariamente. Conteúdo original, isso é muito importante. E agora vamos aqui ao aquário do Giliarte. Não vamos passar o pano, é claro. Qual que é a minha ressalva para esse aquário? Ele é um aquário na vertical, né? Ele é alto. Isso pode sim prejudicar, por exemplo, a manutenção, como ele já observou, apesar de não é tão alto assim, não é um aquário tão grande. Mas prejudica a manutenção e também pode prejudicar a área de nado de alguns peixes, né? Que nadam na horizontal. Sempre é preferível que você adquira um aquário mais baixo e mais largo, né? Tem mais profundidade, né? Tem mais comprimento e profundidade. É sempre o aquário melhor, assim, no meu modo de ver. Mas não que está errado, que está incompatível com o Neon. Então é um aquário montado sabiamente, né? Com o que você tem aí. Então está garboso, está bacanudo. E essa é só a minha ressalva. Qual que é a sua? Comenta aí embaixo pro Giliard, críticas construtivas, nunca pra pôr pra baixo, nunca pra afastar do hobby. Por quê? Porque o RDC é a melhor comunidade da coisa brasileira. Demorou? Então beijos e tchau!